Boas, mano! É o terceiro dia da viagem e eu tô indo pra Barcelona. Bora pra Barcelona! A CIDADE NO BRASIL Cara, a estrada entre Madrid e Barcelona é maravilhosa, linda, linda, linda. Tem uns... parece uns cânions aqui. Mas a primeira vez que eu fui parar na estrada pra filmar alguma coisa bonita, imediatamente dois policiais apareceram atrás de mim, falaram que pra parar tinha que ser um dos postinhos aqui de combustível, então daqui até o final não vai ter mais parado na estrada em lugar que andou ali pra sempre. Eu vi também alguns cervos, algum bambi na beira da estrada e, cara, foi maravilhoso. Foi, tipo, finalmente aquela placa de animais selvagens atravessando. Finalmente faz sentido aquela placa. Agora são nove e tal da manhã, eu acho. Eu nunca sei o horário certo, mas enfim, eu vou... é só olhar no celular, né? Eu não sei que horas eu vou chegar em Barcelona, mas tá um frio absurdo, meus joelhos estão congelando e vai ser divertido se continuar assim. Música Eu acabei de atravessar literalmente, cara, dezenas e dezenas de quilômetros de plantações de vinho, de uva. Não dá pra plantar vinho. Cara, é fascinante quantos quilômetros de plantação de uva tem por aqui, no meio dela, entre Matei e Barcelona. E o que eu mais gostei de ver nesses quilômetros de plantação, muitos, muitos, muitos coelhinhos. Enfim, foi bem bonito. Eu não consegui parar pra filmar nenhum, porque sempre que eu diminuía a velocidade, eles saíam correndo e se escondiam, mas enfim. Talvez essa câmera tenha pegado alguma coisa. Não tenho certeza. Só pra constar, eu me sabotei um pouco agora na viagem. O percurso que tinha de onde eu tava até Barcelona dava mais três horas de viagem pela rodovia. Só que eu pensei, cara, eu não quero ficar só vendo a rodovia. Tipo, a viagem era pra curtir as cidadezinhas e as vilas e passar e ver bicho e ver plantações. Então, eu tirei as rodovias do roteiro e passou de três horas pra seis horas. E como eu me conheço, eu sei que eu vou demorar umas nove horas, pelo menos, pra chegar lá. Então, agora é meio-dia e alguma coisa, eu provavelmente vou chegar lá à noite só. E é isso. Se nada der errado no caminho. Bom, vejo vocês lá. Olá, durante o processo de edição, eu notei que o áudio tá muito ruim. O vento bate no microfone o tempo todo e várias coisas que eu falei, eu não consigo entender o que eram. E eu não consigo limpar o áudio porque, como eu disse, eu não sou especialista em nada. Então, eu vou gravar por cima alguns áudios pra tentar, enfim, ter conteúdo pra vocês. E por isso também tá demorando tanto pra eu lançar esse vídeo porque chegou num ponto... A próxima cena, quando eu chegar em Barcelona, não dá pra ouvir o que eu falo. É frustrante. E, bom, falando desse cenário agora, eu tava numa montanha e era lindo, lindo, lindo. E eu queria muito entender de foto pra poder ter um ângulo melhor pra mostrar pra vocês. E a cor dessa água era maravilhosa, era de filme. Bom, eu cheguei em Barcelona, já tá bom. Eu, de novo, desse ponto em diante, não dá pra entender nada. Mas eu tô falando que eu vou procurar um restaurante pra comer e voltar pro hostel. Então, eu acabei indo pra Barceloneta, que é uma região de Barcelona bem turística, com bastante restaurantes e lugares bonitinhos, ruas pequenas. E, nesse momento, eu tava num cais, num pier. E, enfim, também é uma região tranquila. Eu não filmei em restaurantes comendo porque eu acho isso... Sei lá, é pra Instagram, não é pra YouTube. Vocês não querem me ver comendo, querem? Aqui em Barcelona, o meu amigo Vinícius, ele indicou um lugar pra visitar. Aliás, ele indicou uma lista de lugares. E aí, eu vou dar uma fuçada no que era mais perto de casa aqui, que é um miradouro... Miradouro de migdia, migdia, não sei. Enfim, tô chegando ali. Bom. Bom, já... A vista é bonita, dá pra ver o mar. Imagina quanta coisinha, quanta aparelhinha eletrônica, quanta capinha de celular estão travadas naquelas caixas ali. É engraçado que desse ângulo parece que é... O cenário do jogo Saints Row. Um monte de coisas que se rodam e... Barcelona é bonita e tem muito lugar interessante, mas eu não pretendo voltar lá. Pelo menos nos próximos anos. E eu fiquei muito confuso com o negócio da Catalunia. Depois eu fui entender que é como se fosse um estado da região. Tipo, tem Valência, tem, sei lá, Galícia e... E Catalunia é um deles. Porque eu tive que pagar uma taxa quando eu cheguei no hostel da região da Catalunia. Eu fiquei... Como assim uma taxa regional? E eu achei que era só um golpe, mas pelo menos era isso mesmo. Hoje eu tô com mais afim de ela, por causa do... Pode, eu acho que sou o texto ali. Bom, eu vou trocar o livro. Sem lembrar. Eu não vou pegar uma fila enorme ali pra... Vou pagar sem ela pra entrar, não. Eu não vou dirigir. Esse é o Parque Guell. Guell. Enfim, algo próximo disso. Bom, esse parque parece muito bonito, mas 10 euros pra entrar no parque. Eu já caí nesse truque antes. Então, eu tô na praia. Sei lá, uma praia de baixa. Parece várias praias grudadas uma na outra. É muito bonito, só que o clima tá assim. Então, não tá muito legal. Tá ventando pra caramba. E aí E aí E aí E aí Bom, saí de Barcelona, peguei a estrada já pra ir pra França, eu não sei exatamente onde eu vou parar, não tenho um destino certo, vai depender de quanto tempo levar pra chegar em qualquer lugar. Começou a chover, eu parei num posto de gasolina aqui pra tomar um cafezinho, é um posto agradável, parece um boteco brasileiro, parece uns cafés que eu já vi no Brasil. Barcelona é muito bonita, eu gostei bastante da viagem, apesar de ter ficado com a rinite atacada todos os dias que eu fiquei lá, os dois dias que eu fiquei lá, e não ter conseguido aproveitar muito por causa disso, nem ter gravado nada por causa disso. Foi divertido, muito semáforo, pra quem vai de carro ou de moto, cara, eu não sei porque eles gostam tanto de semáforo, toda esquerda tem um semáforo, então, sabe, acelera, para, acelera, para, tanto que a galera lá nem respeita tanto, eu achei até engraçado isso. Eu sinto que a galera lá é mais precoce, mas como tem muito semáforo, antes de abrir eles já aceleram e já saem, então isso deve acabar até causando um acidente, eu acho, sei lá, quando eu fui pra Portugal eu não gostava de rotunda, e é, rotatória no Brasil. Mas, Portugal, Lisboa, pelo menos, é uma história que funciona, sabe, tipo, é mais eficiente do que semáforo, pelo menos, você não para, você só diminui um pouco a velocidade. Eu ainda tô falando meio nasalado, por causa da rinite, e provavelmente eu vou ficar sem mais uns dois dias. Vamos ver se hoje eu consigo encontrar algum remédio, alguma coisa, pra ver aí disso. Eu queria ter tido mais tempo pra aproveitar a Espanha em geral. É, se bem que vou ter mais alguns dias de Espanha ainda, mas, enfim, eu devia ter aproveitado mais a culinária daqui, cara. Eu acabei lembrando que, por exemplo, Ramon, o que falaram do Ramon daqui era maravilhoso, hoje. Então, é isso, eu pedi um Ramon pra aquilo, nem sei se foi o Ramon oficial ou não, enfim. Nossa, minha orelha tá pontuda por causa da máscara que eu digo. Música Eu vim por uma estrada muito pequena no meio de umas plantações de vinho de uva aqui no interior da França, não sei nem para onde eu estou. Eu estou me surpreendendo tanto com as belezas desse lugar, só que eu estou sem o celular no peito porque estava chovendo agora pouco, então eu não consegui gravar a maioria. O bagulpro realmente fez falta, mas eu vou tentar pegar alguma coisa para vocês. Um amigo meu que mora na França, o Romain, ele tinha me indicado para ir para Carcassonne porque tinha uma cidade medieval lá no meio, muito bonita. Eu passei por ela e não tinha visto, só que aquela ponte me chamou a atenção do outro lado do rio e quando eu voltei para filmar a ponte eu vi o castelo lá em cima, cara, que é maravilhoso. A região é muito linda e eu quero voltar um dia para explorar tudo isso daqui. Vale muito a pena. Música 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 Sobrevivi até do Luz, estou aqui na beira do Rio Garona, acho que é isso. Bom, vou procurar um lugar para ficar. Ou aqui ou aqui perto, eu não sei ainda. Vamos decidir. Música Bora para Barcelona agora. Isso foi muito mais enferrujado do que imaginava. Música Música